O número de músicos convocados para uma apresentação em uma escola da região metropolitana da Grande Vitória foi igual a 36. Foram convocados apenas músicos de instrumentos de sopro, corda e percursão. Sabe-se que o número de instrumentos de sopro era o dobro do número de percursão e que o número de músicos de instrumentos de corda somado com o número de músicos de percursão era inferior em 4 ao número de músicos dos instrumentos de sopro. Assinale a alternativa que apresenta o número de instrumentos de percursão convocados para essa apresentação. Então, família, probleminha, né? Você olhando aqui o probleminha, ficou muito claro que há necessidade de montagem de equações. Então, é um probleminha que envolve equações. Se tem a necessidade, é um probleminha que envolve equações. E para resolver esse tipo de problema, nós vamos utilizar a técnica R. Qual é o bisu para resolver um problema que envolve montagem de equações? Temos que utilizar a técnica TTE. Transformar os textos em equações. A gente vai ter que passar para a linguagem matemática. Quando a gente transforma em equação, a gente passa para a linguagem matemática. Então, vamos lá. O total. Começa sempre pelo total. 36. Então, se eu somar aqui sopro mais corda mais percursão, isso daí vai ter que dar 36. Aí, qual é a outra equação que ele fala ali para a gente? Que a galera do sopro é o dobro da galera da percursão. Então, S é igual a 2P. Até aí, zero trauma, né? Aí, vamos lá. A galera da corda somada com a galera da percursão é inferior a 4 unidades da galera do sopro. Então, vai ficar C mais P é igual a S menos 4. Por que S menos 4? Porque é inferior em 4. Ou seja, S menos 4. Montei aqui o meu sisteminha. Aí, qual é a malandragem aqui? No lugar do C mais P, eu coloco S menos 4. E aí, praticamente, eu mato o problema. Aparece uma coisa bizarra, mas praticamente eu mato o probleminha. S mais C mais P é igual a 36. Só que C mais P é igual a S menos 4. Então, eu vou substituir ali. Vai ficar S mais S menos 4 é igual a 36. Deu match, hein? 2S é igual a 40. S vai ser igual a 40 divididos por 2, que vai dar 20. só que S é a resposta? Não. Ele está querendo saber o valor do P. Só que aí, malandramente, eu vou substituir aqui. Eu já sei que S é igual a 2P. S vale 20, então 20 é igual a 2P. P vai ser igual a 20 divididos por 2, que vai dar quanto? 10. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. Letra C de churrascão da aprovação. Você quer aprender mais macetes iguais a esse e decolar, vem estudar com a gente. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de língua portuguesa. Você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno, tira dúvidas, você vai poder tirar suas dúvidas dentro do curso. E mais 5 bônus exclusivos. Você vai levar um e-book, a galera que gosta de e-book, você vai levar um e-book, vai levar 10 simulados, bônus 3, você vai levar um curso de exercícios de matemática da banca OACP, é isso que vai fazer toda a diferença na sua preparação. Bônus 4, você vai levar um curso de exercícios da banca OACP, e o bônus 5, um cronograma de estudos, para você maratonar em apenas 8 semanas. Então, os benefícios desse curso são incalculáveis. Então, se você somar ali, você vai ter o valor, o continente de padaria. Você vai somando ali os valores, seu curso vai sair por mais de mil reais. Realmente, é um valor considerável. Mas, hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33,76, ou 327 à vista que você pode pagar no Pix. Mas, Marcão, realmente vocês oferecem tudo isso? Realmente eu vou ter todo esse suporte? Cara, vai. E eu vou te mostrar isso agora, tá? Eu vou te mostrar como funciona esse curso por dentro. Você não vai acreditar no que eu estou falando. Deixa até eu voltar aqui para o meu cantinho para poder te mostrar como funciona esse curso que já preparamos com o maior carinho para você. Então, você vai comprar lá o seu curso, você vai ter acesso ao login, né? Login e senha. Você vai ter lá o seu login e senha, vai entrar e vai chegar aqui na área do aluno. Aí você vai lá, vídeo aulas, você vai entrar aqui em vídeo aulas, você vai entrar aqui em vídeo aulas e vai aparecer aqui as disciplinas. O primeiro vídeo que você tem que assistir é o vídeo de introdução ao curso, porque aqui é o GPS. Aqui a gente vai te ensinar como navegar aqui dentro da plataforma. Beleza? Então, o primeiro vídeo é o de introdução ao curso. Aí depois vem as matérias. Matemática básica, assuntos do último edital, assuntos mais cobrados da banca ACP, foi a atualizada que a gente deu, curso de português, curso de exercícios de matemática, né? Já estamos gravando. Curso de exercícios de português, já está gravado. Simulado, imersão. Então, cara, é uma infinidade aqui de benefícios que só o aluno, só o aluno tem acesso. Legal? E como é que funciona aqui as aulas? Vou clicar aqui no de matemática básica, porque o que acontecer aqui vai acontecer nas outras disciplinas. Aí você está lá na aula 1, né? Você vai assistir aqui a aula 1. Beleza, você vai estar assistindo aqui ela de boa. Aí, abaixo dessa aula, lá no final, vai ter o suporte tirar dúvida do aluno. É o que a gente fala, só o aluno tem acesso. Aí você vai colocar aqui o assunto, né? Adição e subtração, parte 1. Aí você vai colocar aqui a sua dúvida, você vai escrever, né? No minuto tal, da aula tal, tive determinada dúvida. Aí se você quiser tirar uma foto também, você pode tirar para enviar para a gente. Enfim, para robustecer mais. Aí finalizou ali a sua dúvida, você vai enviar. Ó. Você vai enviar. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Aí tem que esperar aparecer essa mensagenzinha aqui. Tá legal? Apareceu a mensagem, acabou, né? E isso se reproduz em todas as disciplinas. Então, se você quer um curso, né, de excelência, que vai te levar para outro nível, né? Tá aí o nosso curso. Legal? Já tá tudo aqui no esquema para você decolar. Aí qualquer coisa, é só você falar aí com a Suelen. Ela tá aí para te orientar. Legal? Eu vou deixar aqui o contato dela. Eu gosto sempre de deixar o o numerozinho dela, né, na tela. Apesar dela colocar aí na na descrição do vídeo, aí no chat. Mas tem uma galera emocionada que não vê. Então, esse é o contato da Suelen. 021-97-642-1472. Então, se você quer passar para outro nível, vem estudar com a gente. Legal? Você pode parcelar até 12 vezes ou o valor à vista no Pix de 327. E você vai levar todo esse combo, né? Porque, na verdade, isso é levando matemática e português num curso só. Tchau.